Estamos falando em recurso, em dinheiro, olha, o auxílio emergencial foi definido aí em quatro parcelas com valores de 200 reais entre os meses de maio e junho. Muita gente estava esperando para saber se o governo federal iria prorrogar esse benefício, é um reforço para a economia e as famílias em situação de extrema pobreza devem usar o benefício de maneira consciente. E para ajudar você que vai receber o auxílio, eu converso a partir de agora com o consultor financeiro, Márcio Souza, que vai trazer essas orientações para a gente ao vivo. Então, 7 horas e 12 minutos, bom dia, muito obrigada pela conexão aqui com o nosso Balanço Geral Manhã na TV Atalaia, para todo o Sergipe. Muita gente estava na expectativa de receber esse auxílio emergencial e agora a grande bola, a grande chave, mestre, é saber como utilizar esse dinheiro no período desses quatro meses. Márcio, bom dia, quais são as orientações que você daria para essas famílias em situação delicada, de extrema pobreza e que precisa saber aí quais os itens de extrema necessidade nesse momento para poder usar bem esse dinheiro. Bom dia. Bom dia, Tamiris, que prazer estar conversando contigo e que prazer mais uma vez estar aqui com todos da TV Atalaia. Pois é, Tamiris, infelizmente a gente está vivendo uma incerteza, vivemos ainda uma incerteza econômica no nosso país e para as pessoas que estão aí na expectativa do auxílio emergencial, o que eu posso dizer a vocês é que, por favor, se preparem para isso. A gente ainda não tem definições de quando vai sair esse auxílio e nem quais moldes serão. Existe a expectativa que seja aprovada agora em março, né? Teremos uma votação, está marcada para hoje no Senado Federal, para que seja aprovada a APEC, né? Que vai trazer as possibilidades da renovação do auxílio emergencial. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que nos preparar, nos organizar da melhor forma possível, fazendo economias, revendo nosso planejamento financeiro, para que, se o auxílio vier, você possa utilizar de forma correta, utilizar esse dinheiro para realmente garantir um melhor conforto da sua família. Infelizmente, o auxílio emergencial não continuou, encerrou no final de 2020 e muita gente está aí dependendo dessa renovação. Então, a gente espera que, assim que seja aprovado, a população possa retornar aí o recebimento desse dinheiro e possa utilizar aí para mais conforto dentro da sua casa. Verdade, Márcio. E olha, telespectadores, aproximadamente 40 milhões de pessoas devem ser beneficiadas agora com essa nova fase desse auxílio emergencial. Mas o que muita gente não sabe muitas vezes, Márcio, é como é que eu vou gastar esse dinheiro? Com o que eu vou, o que eu vou comprar, o que eu vou investir? Às vezes, mais de um membro da família recebe o recurso e não sabe como gastar, muitas vezes por impulso, resolve comprar um eletrodoméstico, um móvel, ou até mesmo outros bens não duráveis. O que é necessário, de extrema necessidade? Fala para a gente. Pois é, Tamiris. O valor que está para ser aprovado está aí entre 200 e 300 reais. Então, a gente já sabe que esse valor, ele não paga nenhuma cesta básica. Então, aí, o pai de família, a mãe de família tem que pensar com muita cautela como eu vou utilizar esse dinheiro. Tem muitas pessoas que já estão na expectativa de receber esse dinheiro e já estão pensando em formas de gastá-lo. Mas será que você realmente está podendo gastar esse dinheiro com algo que não seja essencial da sua casa? Esse é um valor que é baixo, então você tem que realmente priorizar as coisas que são essenciais do seu lar. A alimentação, o pagamento de alguma conta que esteja em atraso. O interessante é que você já vá fazendo cálculos. Você já pega aí papel e caneta e já vá anotando aí quais são as dívidas que você tenha, quais são os gastos fixos da sua casa. Se mais de uma pessoa recebe, vamos somar esse valor que vai ser vindo aí do auxílio emergencial para poder deixar o mais tranquilo, o mais organizado as finanças da sua casa. A gente também não sabe se após essa renovação haverá uma próxima. A expectativa é que seja aprovada por mais quatro meses, quatro parcelas entre R$ 200 a R$ 300. Mas a pandemia, a gente não sabe até quando vai. Essas restrições que estão acontecendo, inclusive com o aumento dos casos, várias cidades no Brasil já estão em estado de lockdown, estão tendo isolamento social novamente. Então, se isso nos atingir também, precisamos estar muito preparados financeiramente para esse período. Já sofremos bastante no ano passado com isso, com o comércio fechado, com muitas pessoas impedidas de trabalhar. E todo mundo sabe quais foram as consequências para a nossa vida dentro de casa. Então, antes que isso aconteça, torcemos para que não. Mas se isso acontecer, tenha todo o seu planejamento financeiro muito bem montado, esteja preparado para essa situação, porque o valor que vai vir, ele pode não ser tão alto, mas se você utilizar da forma correta, priorizando as coisas essenciais para ser pagas dentro da sua casa, eu tenho certeza que você vai conseguir aí, pelo menos, ter um pouco mais de tranquilidade nesse período. Com certeza, calcular, planejar, utilizar o recurso para itens básicos na alimentação, pagar alguma conta atrasada, essas são as principais orientações aqui com o especialista em finanças, Márcio Souza. Eu quero agradecer a sua conexão com a gente ao vivo tão cedinho, prestando esse serviço para as pessoas que estão aí na expectativa desse auxílio. Bom dia, obrigada. Obrigado você também, Tami. Estou sempre à disposição, é um prazer participar aqui da TV Atalaia. E no balanço geral, então, eu já estou quase da casa, viu? Muito obrigado. Maravilha. Telespectador fiel, sete horas.